Viva toda beleza que é esse amor de pai. Amor que começa com um olhar e num instante acontece. A cumplicidade, a força, o riso. O que vale nessa história é que amor de pai é de uma beleza sem tamanho. Beleza que traz força e confiança para sempre. E para celebrar esse amor, a Natura preparou com todo carinho presentes incríveis e exclusivos para o especial de Dia dos Pais. Não deixe de conhecer. Aproveite. Dia dos Pais Natura. Viva toda beleza de ser pai. Aproveite.